Já estamos aqui prontinhas preparadas, eu e Rafa Rocha, ela que é chefe e faz comidas maravilhosas, só naturais, só vegetarianas e só práticas e bonitas. Garanto pra você que você vai gostar dessa receita. Por que você escolheu salada para o programa de hoje? Então, na verdade é uma salada quente, eu dei esse nome porque eu acho que quando você tira essa ideia de salada do prato, a criança come com mais facilidade. No programa a gente falou um pouco sobre obesidade infantil, não, a gente falou sobre a... Hoje doenças infecciosas, mas realmente a gente tratou aqui em outros programas sobre obesidade e realmente comida, mudança de comida pra criança é um desafio. Que mãe que nunca ficou desesperada com, ah, meu filho não anda comendo, não tá numa fase boa. Então realmente eu gostei dessa ideia de salada descaracterizada. É, você dá uma... você finge que é um macarrão ali, olha, mas aí você coloca um tomate, um espinafre, enfim. Bom, ela quase contou todos os ingredientes da receita que agora... É, de tão simples. Fala pra gente, Rafa. Então vamos lá. É, aqui eu tenho duas xícaras de macarrão parafuso já cozido. Tá. Aí, tenho duas xícaras de folha de espinafre aqui, uma xícara de tomate cereja, mas pode ser o tomate comum, não tem problema nenhum. Sim. E dois dentinhos de alho e a gente vai usar um pouquinho de folha de manjericão fresco, pode ser também o seco, e um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. Hum, vem cá, dá uma olhadinha. Corre aqui, corre aqui, dá só uma olhadinha no que você vai aprender hoje aqui, que é essa salada quente de macarrão. Você não precisa servir quente, não, você pode servir morna. Pode ser frio também. Pode ser frio também, mas o importante é você fazer uma coisa diferente aí do que você tem feito todos os dias usando aquela massa de tomate, ou usando molho de queijo, que não é tão saudável. Uma receita mais leve, né? Sim. E eu percebi que você tá usando o macarrão integral. Sim, tô, porque, primeiro de tudo, porque o macarrão integral, ele tem muito mais nutriente, tem muito mais fibra, ele vai te encher com mais facilidade, então um potinho desse, às vezes você comeria do branco, comeria dois, desse aí você vai comer um só. Hum, saci, olha aí, você tem que ser esperto, realmente. Então bora, Rafa, bora botar a mão na massa. Vou começar então picando o alho. Vamos lavar a mão aqui, olha. O doutor falou sobre lavar a mão. É, pois é, a gente passou álcool em gel, já lavo a mão, lava de novo, vamos dar algum exemplo. Tem que dar algum exemplo, certíssima. Você lavou já, já não? Eu vou só tirar mais um pouquinho de sabão que tá aqui. Muito obrigada. Além de lavar as mãos, é bom também lavar bem os alimentos. O doutor falou aqui realmente higienizar, sem loucura, gente, mas tem que limpar, tá? Tem que limpar, porque nunca se sabe de onde vem. Nunca se sabe. Não sabe por onde passou. Não é só de onde vem, né? Tipo, quando a gente vai no mercado, a gente faz o quê? A gente apalpa as frutas pra comprar. Ah, a laranja tá muito mole, o abacaxi, esse aqui tá bom, a gente apalpa, a gente aperta. Então tem que lavar, porque você não sabe quem apalpou antes de você. Sim. Se tinha algum problema. E o supermercado é um lugar onde tem muita gente, né? Então... Mexer no dinheiro, mexer no alimento, né? No celular, aí volta pra batata. Ai, 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 ai. Bom, então vamos lá. Agora eu vou picar esses dois dentinhos de alho. Pode ser amassado, pode ser picado. Já pode ligar aqui? Pode ligar já. Então, eu vou picar bem pequenininho. Se você quiser também dourar o alho e a cebola junto, pode fazer. Eu vou fazer só com alho, porque eu queria dar um gostinho de alho e óleo mesmo. Legal, legal. Então você vai usar azeite, é isso? E um pouquinho de sal, Teru, por favor. Agora, como é que você faz esse macarrão pra que ele fique sem desmanchar? É, na verdade, você tem que ficar de olho, né? Porque se você deixar muito tempo, ele vai ficar papinha, né? E muda de marca pra marca também, né? Muda também. Não adianta falar três minutos, cinco minutos. Exato, você tem que ficar de olho. E eu acho que o segredo é você... Porque eu fazia esse erro, eu fazia muito antes. Eu colocava o macarrão antes da água borbulhar. Então espera a água borbulhar pra você colocar o macarrão. Tá. É, o ponto dele fica assim, al dente. Mas se você gostar um pouquinho mais mole, pode... Cozinhar normal. Pode cozinhar. Bom, eu vou pegar aqui com a faca mesmo. Teru, você coloca uns dois fiozinhos de óleo aí pra gente, talvez três. Tá bom assim? Ah, tá. Tá bom. Foi um pouquinho mais... Escapou sem querer, gente. Tem bastante macarrão integral aqui, a gente aumenta um pouquinho a receita. Agora, Teru, você vai dar uma douradinha aí pra mim nesse... Certo. Hoje tem salada quente de macarrão aqui que a Rafa tá preparando pra gente. E se você quiser conhecer mais do trabalho da Rafa Rocha, é só acessar Rafa Rocha Veg. Tudo junto, pode colocar no Instagram, pode procurar no Facebook. No YouTube ela tem muita coisa interessante, porque tem os vídeos dela preparando, porque que ela escolheu aquela receita, quais as vantagens, quais as curiosidades a respeito daquela receita, né Rafa? Tem viagem também, descobrindo os lugares que... Pois é, pois é, eu quero falar sobre isso. Você fez recentemente um negócio muito legal, que eu até queria trazer aqui pro Vida e Saúde, viu produção? Olha, já fica a dica. É, fica a dica. Ela fez viagens, algumas viagens pelo Brasil e pelo mundo também? Também. Ou só pro Brasil começou? Já foi pra fora também. Com o intuito de experimentar o que que tem por aí de culinária saudável vegetariana. E ela não vai só pra restaurante legalzinho não, ela vai pro Boteco também pra ver o que que tem de opção saudável, pra quem é vegetariano e não só vegetariano, mas que gosta de comida saudável. Como é que tem sido essa... Ah, é muito legal. Porque... Já encontrou de tudo? Já encontrei de tudo. Já foi em lugar caro e tinha comida ruim? Já. Já, e é triste. E já foi em lugar barato e tinha comida sensacional. Sensacional. Sim, e por incrível que pareça, a maioria é assim. A não ser que você vá, por exemplo, na capital, em São Paulo. Geralmente os restaurantes são um pouco mais caros, dependendo da região que você está. Mas tem muita coisa boa. Mas tem muita coisa boa e barata. Muita mesmo. Bom, agora a gente vai deixar ele dar uma murchada, né? Então, vou esperar você dar uma dourada nos dois e ele vai dar uma murchadinha. E você não colocou sal aqui até agora? Não, ainda não. Vou colocar no fim. Isso aqui que ela colocou, gente, é espinafre. Espinafre, eu já ia falar agrião. Eu gosto de agrião refogado também. Sim, fica bom. A selga, agrião, escarola. A selga ia ficar com um toque meio oriental aqui, né? Sim, sim. Eu gosto muito de espinafre. Eu também amo. Muito mesmo. É fonte de ferro, fonte de fibra, fonte de vitamina C, por incrível que pareça. Olha isso, acho que já deu? Acho que... Pode dar só mais um pouquinho, pra ele dar mais uma murchadinha. Eu quero que ele fique... Molenguinha. Molenga, é. Exatamente. Porque a ideia é fazer com que a pessoa, a criança, coma sem perceber que tem um verdinho ali. Entendi. Principalmente a textura, né, Rafa? Sim, principalmente a textura. Que é o problema da criança, né? Geralmente, ah, é verde, é duro, é... Bom, vou começar a colocar o macarrão, então, tá? O tomate vai por último, porque eu acho que o tomate fresquinho, ele fica melhor. Ah, é. E criança, normalmente, não gosta de tomate cozido. É, eu também não gosto. Eu gosto dele fresco. A não ser que eu faça o molho. Molho. É. Agora, o nosso macarrão já tá cozido ali há algum tempinho, antes de a gente começar o programa, então ele já deu uma leve esfriada. Agora a gente vai esquentar ele de novo. Vai esquentar ele e misturar com tudo que você tem aí. Ó, nem foi tanto óleo assim, graças a Deus. Tava com medo de ter estragado essa receita. Imagina! Você sabe que não tem jeito de estragar essa receita. Ah, ela dá um jeito, gente. Ela sempre conserta. Ó, vou colocar um pouquinho de sal pra você misturar só no macarrão por enquanto e depois eu vou experimentar pra ver como que tá. Beleza. Então, me fala mais sobre as suas viagens gastronômicas. Como é que você tá chamando? Ah, eu chamo de, como que é? Guia de viagem WEG. Hum, guia de viagem WEG. A gente foi, vai sempre eu e meu esposo, né? Então, a gente foi, o último que a gente fez foi pra Campos do Jordão, onde eles têm um... Lugar top, tá? Mas ela já foi pra outros lugares também mais simples. Sim, foi pra Marezias também. Olha que legal. Que é um pouco mais simples, mas que é muito legal. Já atende, já uma parte, alguns restaurantes atendem o público. E eu, na verdade, eu vou geralmente, por exemplo, em self-service, às vezes o pessoal fala, ah, não, é muito difícil ser vegetariano em viagem, isso é sempre o que eu recebo. Não, porque em viagem não dá, porque o que você vai fazer? Sabe o que eu faço? Eu vou num self-service normal, eu como arroz, feijão e salado. Muita salada daí, o que tiver de salada. Muita salada, e tá ótimo, eu tô super bem alimentada. E daí eu mostro também isso nos vídeos. Por exemplo, um jeito de economizar, às vezes o café oferece um, o hotel oferece um café da manhã, eu levo um tupperware e pego umas frutas pra servir pra janta ou pro café da tarde, entendeu? É, o pessoal gosta desse tipo de fruta. Bom, Teru, acho que tá bom. Agora eu vou colocar os tomates pra você dar uma misturadinha nele aí mesmo e a gente já vai colocar nos pratinhos. O manjericão. E o manjericão. Vamos aproveitar aqui da nossa horta bonitona. Ah, é verdade. A gente tem os bem frescos aqui. Essa hortinha aqui é um sonho, né? Essa hortinha é uma graça, é meu sonho de ter ela em casa. Só que o apartamento é pequeno. Mas se não dá pra fazer essa hortinha, Rafa, dá pra ter uns vasos. É, dá pra colocar metade dela no meu apartamento. Os vasos na janela. Apartamento pequeno. Mas dá sim, eu acho que é uma ótima opção pra quem mora em apartamento, por sinal. Se quiser ter alguma coisa mais fresquinha, acho que super vale a pena. Bom, é isso. A gente já pode desligar aqui. Que eu nunca sei como desligar esse forno aqui, esse fogão. Bom, aqui ó, pronto. Como é que você quer isso aqui? Picado ou só jogado? Pode, vamos picar ele pra não ficar muito... Porque ele pode até ficar um pouco forte demais. O cheiro tá maravilhoso. E ela não deixou o tomate... Vou até tirar aqui dessa boca mais quente. Ela não deixou o tomate ficar molengão. Olha aí, eu já estraguei aqui. Tirei metade do seu manjericão, mas tá bom. Tá ótimo. Olha, a gente deixa uns bonitinhos pequenininhos pra colocar em cima. Porque sabe como é que é, né? O design é tudo. Ah, sim. Com certeza. Vindo de uma designer, gente. Porque é isso que ela faz pra viver. Ela é designer. E nas horas vagas é que ela produz todo aquele conteúdo que você acha no YouTube. Se você que tá chegando agora e quiser conhecer mais o trabalho da Rafa, tem Rafa Rocha Veg no YouTube, no Facebook, no Instagram. Exato. Tem um monte de receita lá pra todo mundo. Muita. Além disso, você que gostou já do estilo de culinária dela, você pode adquirir o e-book com 30 receitas saudáveis que a Rafa prepara. Tudo nesse estilo, gente. Coisa prática, bonita. Tem que ser. E saborosa. Saborosa sempre. Saborosa. Qual que é o e-mail pra contato do seu... Pra gente conseguir o seu e-book. Quem quiser o link, pode me mandar um e-mail sem problema nenhum no contato rafaelarocha.com Um tomatinho. Um tomatinho. Então é só me mandar um e-mail que eu mando o link diretamente pra pessoa. Ok. Maravilha. Agora a gente coloca o manjericão, vai ficar bem bonitinho, né? Ah, então o segredo é usar o tomate. Por último... Deixa eu colocar aqui, né? Isso. Vamos tirar essa tábua pra gente poder te mostrar aí. Você põe assim, ó. Minha mão tá lavada. Tá tudo certo. Prontinho. Pronto pra uma foto. Lindo, inspirador. E também devorador. Vambora. Pronto. Pronto pra isso aqui. Que tá com cheiro incrível. Rafa. Oi. Tudo que você faz. O Dalton, seu esposo, que é companheiro, parceiro de viagem. De tudo na vida. Ele já gostou, já não gostou de alguma coisa que você preparou? Achou que ia bombar e ele... Ops. Sim. Conta aí, conta aí. Bom, ele não gosta muito de curry. Eu não sei se vocês já apresentaram alguma receita com curry aqui. Ah, eu amo o curry. Eu também. Eu sou apaixonada por curry. Não só o tempero, mas o formato, né? De ser um prato só completo, com tudo dentro. E eu amo, assim, tipo, eu adoro o açafrão da terra, então eu me acabo. Mas ele não gosta. Não é nem que deu errado a receita, mas é tipo, às vezes eu faço aquele pratão de curry e ele fica... E eu falo, ai, você não gosta. Ai, ai, ai. Que, claro, no começo sempre teve os problemas das receitas que não deram certo, né? Porque ele é meu cobaia. Quando eu faço uma receita, ele é o primeiro que prova. Bom, que bom. Obrigada, Dalton, porque você faz o seu trabalho muito bem. A gente pode degustar coisas maravilhosas depois, viu? É, ele faz o trabalho. E pra vocês? Hum. E você vê, quase não sente o espinafre, porque tá tão... E eu ia te perguntar, uma salada sem limão ou sem um tempero de salada, mas o tomate deu aquele azedinho e ficou salada mesmo. Ficou salada mesmo, porque o tomate não tá cozido, ó, como você pode ver, ele tá inteirinho. Sim, eu gosto dele fresquinho. Então, ele dá aquele sabor e crocância de salada. Sim. Eu chamo de salada quente, mas você pode fazer uma salada fria, como a gente falou no começo, pode fazer morno, se você preferir. Eu gosto muito, principalmente, dessa salada pra comer no inverno. Porque, às vezes, você quer comer salada, você quer se manter saudável no inverno, mas aquela sensação de tá frio, que você não quer colocar uma coisa fria dentro do estômago, você faz um negocinho desse. E tem salada no seu prato. Agora, deixa eu falar, pra quem não curte muito o espinafre, tá um saborzinho maravilhoso, realmente ter deixado um pouco mais na frigideira, deu um toque especial, porque ele tá com uma textura boa. Não tá aquela coisa morta, derretendo, mas também não tá aquela coisa super crocante pra gente se incomodar, eu diria assim, com ele no meio da receita. Tá no ponto. Porque o macarrão é macio, então dá uma completa, né? Rafa, mandou muito bem. Obrigada. Mais uma vez, você não deixa de seguir, não deixa de acompanhar o material que a Rafa posta, porque ela sempre surge lá com uma dicasinha boa pra você, com uma receitinha ótima. Ela tem ótimas receitas de sobremesa, já ensinou algumas aqui no Vida e Saúde, mas você pode acompanhar a Rafa Rocha VEG, YouTube, Instagram, Facebook, e também pode adquirir o e-book dela. Contato, rafaela rocha, arroba gmail.com. Fechou! A gente termina o Vida e Saúde aqui, e é um prazer estar com você, espero que você tenha saído melhor, esteja acabando o programa melhor aqui junto com a gente, e eu quero ver como é que saiu a sua receita aí, tá? Beijo, e até amanhã com mais Vida e Saúde pra você. A Rafa tá com a boca cheia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.